Eu não posso. Se não sei, 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 não sei. A boi não é vaca. Eu tô gostando quase tudo hoje na gravação, as pessoas vão pensar que eu tô falando só pra agradar. Aqui tem tantas opções que eu me tá perdendo. Mas isso é bom. Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Olga e sou a Rússia que estuda português. E depois da toda a minha experiência com a comida pernambucana, eu decidi ir um pouco mais longe, um pouco mais profundo para o Nordeste. E agora eu estou em Alagoas. E parece que aqui tem mais opções, mais coisas. Nossa, essas pessoas nordestinas criaram tanta comida porque você sabe, né, o Nordeste é um país inteiro. Aqui tem tudo o céu. E aqui em Alagoas, as pessoas explicaram pra mim que a comida tá diferente do Pernambuco. Isso é verdade ou não? Olha, tem tantas opções. Pelo amor de Deus. Eu não... Mais, mais, mais opções, mais opções. Parece que tem coisas que eu nunca nem vi. Nunca nem vi. Não sei nem como pronunciar o nome. Algum pernil suíno. Alguma galinha velha. Chiclete de carne de sol. A chiclete não é aquela coisa que é tipo tridente, não é? Bode, poisado. Ah, essa coisa. Esse eu já caminhei. Esse já tudo bem. Sarapatela, buchada de bode. Isso a gente já passou. Graças a Deus. Esse já foi. Isso eu já gostei. Gostei bastante. Macaxeira. Macaxeira. Carne de sol na nada. Isso nunca nem vi. Não tem nem pra ver. E agora a gente vai provar. Que bom que eu sempre acho alguém que explica pra mim o que está acontecendo. Porque, gente, juro, pra alguém que não é brasileiro, brasileira, não dá pra entender muito. Galinha guisada. Galinha guisada. O que mais tem muito alagoano? O chiclete que é a novidade da casa. Esse eu estou passada. No meu mundo o chiclete foi só chiclete mesmo. Aqui tem chiclete de carne. Vejo o alho. Aqui tem um prato tipo, que é um sururu. É um marisco. Eu o vi num vídeo no YouTube, sim. Eu só conheço pela internet. Sururu. Carnação na nata. Que é o carro chefe da casa. Esse tem carne cara muito boa. Galão de dois. Arroz de queijo coalho. E ali que foi criado aqui na Budeca. Panichim. Panichim. Mandioca. Carne seca. Queijo palha de retinho. Eu vou comer tudo. Mas eu vou voltar com o prato a segunda vez. Com certeza. Gente, chiclete é coisa super interessante. Eu estava pensando que aqui é... Sim, tem batata? Não, não tem. Não, tem só queijo. Olha isso. Eu vou provar. Com certeza. E agora é aquele pantinho. Ah, e o queijo coalho mesmo tem que provar também. Aqui tem um monte de comida local. Mas eu ouvi falar que é sururu. Não dá pra faltar. Esse é aquele sururu. É o marisco no leite de coco. As pessoas falam que é uma delícia. E eu não tenho risal pra não acreditar. Bora provar. Chegamos em Bora Camisar com alguma coisa simples. Eu já vi que é aqui no Nordeste e bem comum, é super popular. A coisa chamada queijo coalho. Tem alguma conexão com coalho? Não sei. Mas ele é tipo um pouco sólido o queijo. Agora eu vou provar queijo coalho puro. Porque ele tem cara bem diferente dos tipos dos queijos que eu já comi na minha vida. E esse... Ele é tipo um... Bem sério. Nossa, não parece comer nada. Eu na cabeça eu tava pensando que pode ser parecido com queijo Minas. Frescal aquele queijo. Ele é diferente. Ele é muito mais sólido. E seria um bom granisão, sabe? Hum! Sim, eu consigo imaginar, muito legal. Se eu tô fazendo alguma carne, algum churrasco, alguma carne de sol e acompanhamento. Poderia ser muito bom esse queijo coalho. Esse não é aquele queijo que eu vi as pessoas vendem nas praias. Pode ser. Eu nunca pra ver, mas eu vi que eles fazem, eu trouxeram algumas coisas normal. Uma caixinha com carvão, com fogo por dentro. Esse não é mesmo queijo. Não pravei ainda, mas agora eu tenho curiosidade de provar na praia mesmo também. Salgadinho. Ele é salgadinho. O sabor chama algum tomatinho colocar. Eu gostei. Eu gostei. Ele é muito bom. Acho que como tomate e carne... Hum! Nota 10. Descobrimos pratos novos nordestinos. Pode ser alagoano, não sei. Esse é chamado panchim, por exemplo. Macaxeira, nata e carne de sol. Finalmente juntos. Melhor combinação, né? Aliás, não sei porquê, mas eu fiquei surpreendida que aqui no nordeste as pessoas comem e cozinham nata também. Alguém me falou que é só coisa do sul. Mas não. Nossa, gente. Descobrimos que a nata aqui também tá bem bambambum. Eu não entendi nada. Desculpa. Tipo... Hum! É super gostoso. Não, eu não... Não tô percebendo... Não percebendo alguma coisa específica. Até me lembra alguns pratos russos. Hum! Tipo... Panchim. É bem... Não tem algum sabor exótico. Super diferente dos pratos russos. Me lembra alguma coisa super familiar. Não tem algum prato específico na Rússia parecido, mas o sabor... Super curioso. Porque vocês sabem, não existe macaxeira na Rússia. Não tem lá. Acho que na toda Europa, macaxeira, ninguém nem sabe. O que é isso? A gente até não tem a palavra em russo para traduzir a macaxeira ou aipírimo. Ô, mandioca, vocês têm tantos nomes aqui no Brasil. Nossa, pra ser o brasileiro tem que ser muito esperto. Porque você tem que lembrar pra mesma coisa. Duas, três, quatro às vezes nomes. Né? Tangerina, mexerica, bora, gente, bergamota. Olga, vai lembrar tudo? Hum, hum. Com certeza. No começo eu cheguei aqui no Nordeste e percebi toda essa macaxeira na todas as esquinas, na todos os pratos. E tava pensando... Tem algum vegetal específico aqui, local, do Nordeste? Eles comem aqui? Só depois alguém me explicou que é mesmo a Magioca. São Paulo a gente chama Magioca. Em alguns outros, provavelmente, estados também. Para me entender melhor, explica nos comentários. Como e em qual estado você chama isso? Porque... Hum, gostoso prato. Esse é bem bom. Hum, hum. Porque eu não quero me confundir mais. Eu tô continuando com a mera, mas na verdade precisa já ir para o próximo prato. Aqui tem tantos pratos com macaxeira e agora imagina, lá na Rússia não tem nenhum. E na verdade, quando até eu tava viajando pela Europa, eu também nunca vi macaxeira e não tenho certeza que as pessoas lá sabem o que é isso. Vamos comer alguns petiscos práticos. Isso é, balinhos de charque e tentar adivinhar o feito de quê. Eles funcionaram, só vos explicaram que é feito de macaxeira mesmo. As pessoas têm que vender isso nos botecos. Não é muito bom. É muito legal. Hum. Não sei como vocês comem isso, como prato independente, ou petisco para alguma bebida alcoólica, ou alguma coisa, mas isso é muito bom. Isso poderia ser algum almoço para as crianças, provavelmente. Crianças nordestinas comem isso na jardim de infância, na escola. Eu não tenho dúvida. Eu não duvido. Não sei, imagina quantos pratos nordestinos. É impossível até repetir, reproduzir na Rússia, porque não tem um dos principais ingredientes mesmo. Macaxeira. Macaxeira aqui é vida no nordeste. O que falar da tapioca, que é claro que também não existe na Rússia. Por isso, vamos aproveitar isso aqui. Mas tapioca também vem de mandioca, não é? É verdade. Nossa, a gente tem que plantar essa planta mágica na Rússia. Próximo prato, alagoano. Parece que é realmente, especificamente, alagoano. Galinha guisada, ou guisada de galinha. Eu já não lembro. Desculpa, tantas mônias diferentes. Tipo, essa alguma galinha idosa, ela é já aposentada. Assim fica melhor. Feita nos montes das ervas, especiarias locais. Saúde. Ué, apimentada. Mas isso é muito gostoso. Galinha idosa, agora, minha melhor amiga. Nossa, essa carne de frango, ela me realmente surpreende cada vez. Tem tantos pratos de frango que cada vez tem absolutamente sabor diferente. Aqui tem algumas folhas de alguma coisa. Não sei de quem. Dá um sabor muito forte. Eu não sei explicar. Com personalidade. Galinha alagoana com personalidade. Hum, isso é muito bom. Gente, mas isso é bom. Sério. Alguém sabia disso aqui? Isso é muito gostoso. Principalmente o molho. Sem molho, é quase frango e frango. Mas o molho faz toda a diferença. Hum, um pouquinho de rosa, por final. Hum, 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 hum. Eu não tenho certeza que a galinha velha e a galinha guisada é o mesmo prato. Explica e eu vou amanhã comer galinha velha também. Mas essa guisada é muito boa. Nossa, alagoanas, vocês são pessoas com sorte para comer isso. E algumas ervas desconhecidas alagoanas. Hum, hum. Nota 10. Esse prato nota 10, sem dúvidas. Vamos para frutas do mar. Aqui tem tanto o Oceano Atlântico, né, na todas as esquinas. Então, não dá para faltar alguma comida como frutas do mar. E parece que em Alagoas, sururu é número 1. Na verdade, parece que todos, na todo o Nordeste, vocês colam em sururu. Mas, informação do internet. E falou que é em Alagoas, sururu. Mas alguma coisa aqui é mais local, por alguma causa. De qualquer jeito, eu estou muito curiosa. Porque isso não é carne, não é frango. Isso é os mariscos cacidos em leite de coco, com algumas ervas locais. Curiosidade nota 10. Sal. ー Sabor de frutas do mar. Sabor de água do mar. O gostoso? Esse sururu está chegando. Como eu posso explicar para vocês? Tem sabor de todas as frutas do mar no mesmo tempo. Muito salgado, como a água do mar. É, eu estou explicando... Vocês entendem o que eu estou explicando? Não Parece que eles desligaram o ar condicionado Se a gente vai ter um pouco Cara Brilhante É só calor humano alugoano Vamos provar mais Para ter certeza em sabor É uma salgada Para copeta Por meu gosto Eu como bem pouquinho sal Mas eu acho que tem que ter Algum garnição Não sei como vocês comem isso aqui Mas provavelmente Tem que ter alguma almofada De arroz E em cima Vocês colocam Um chapéu de sururu Porque não sei Eu como agora E tem alguma sensação De falta de arroz Não sei Eu acredito que tem que ter algum garnição Pode ser macaxeira Pode ser arroz Mas não sei Pode ser o acesso Comem Algo ama Se eu percebi que As pessoas bem fortes Muito bom Para quem gosta de frutos do mar Como eu O sabor é bem gostoso Super macio Para quem deu câmera Vou explicar Não tem nenhum ossos Nenhuma coisa Que você vai te surpreender Super macio Super calminho Como se fosse filé de algum camarão Mariscos Alguma ostra Não sei o que Esse leite de coco Ele é tudo Tudo faz melhor Te damos para chiclete De carne De sol Jesus Eu fiquei Super É prato que me mais surpreendi Por nome Por que chiclete Vocês vão perguntar É carne cozida Com três ou quatro tipos De queijo As pessoas me explicaram Que quando você está comendo Te lembra um chiclete Muita queijo Na sua boca Não posso parar Pensar Em chiclete Chiclete É bom Que gostoso Esse chiclete É bem bom Um pouco mais salgado Do que Aquele outro prato Com char Que eu come Nantin Desculpa gente Eu tenho quase oito pratos Aqui agora E todos Tem nomes Que nunca ouvi antes Então eu esqueço Algumas desses Peço desculpas Vou No próximo mês Já vou lembrar melhor Então isso Chiclete É bom E eu já ouvi aqui Sobre também Chiclete de camarão Infelizmente Hoje Eles não tem Aqui no restaurante Mas eles me explicaram Que é a mesma coisa Em vez de Carne de sol Tem camarão Eu posso imaginar Camarão com queijo Também super gostoso Isso é super bom Meu Deus Isso é bom Demais Isso eu gastei Bastante Hoje Também nota 10 Sem dúvida Acho que Esse sol Eu sinto que é salgadinho Salgadinho Por causa Do carne de sol Porque Se eu entendi certo Eu tava procurando Na internet Vocês Essa carne Já feita com sol Deixada no sol Com sal Alguma coisa assim Aqui tem tantas opções Que eu me tá perdendo Próximo prato Também feita com nata E o cheiro Gente Muito bom Muito gostoso Tem cara De chiclete Também Tem cara De chiclete Também Isso é carne de sol Na nata Chamado assim Gente De novo Mais um prato Nordestino Com nata Tem nata Nordeste Olha isso Bora provar Mas tem alguma coisa mais Não só carne de sol Na nata Parece algum Puré Algum puré Não é Pode ser De novo Nosso melhor amigo Macaxeira E você é Gente Parece macaxeira De novo Tá entrando no teatro Isso é muito bom Não é salgado Muito macio Muito gostoso E muito Não sei explicar pra vocês Vocês só tem que provar esse prato Eu tô gastando quase tudo Hoje na gravação As pessoas vão pensar Que eu tô falando Só pra agradar Como pode ser mal Um carne bom Uma nata Fresca E macaxeira Não tem nada específico Não tem nada complicado Muito gostoso Tem grande desejo De acompanhar Com algum tomate Carne de sol Na nata Com tomate É a vida Infelizmente Eu tenho que Parar de comer Essa Porque Tem mais pratos E mais sobremesa Mas o espaço Nessa barriguinha Tá acabando Bora pro próximo Próximo prato Pratinho Escondidinha De carne de sol Parece que Feito de batata Nessa vez Pode ser Eu estou errada Mas acho que batata Tem um pouco Diferente Cor Tem um pouco Cara diferente Bora descobrir O sabor 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 Nachiçia Número 1 Isso Nova Batata Nachiçia Número 2 Combina Maravilhoso Com tomate E parece que Isso é Macaxeira Não tem cheiro De batata Eu não sei Provavelmente Vocês colocam lá Algumas ervas Porque o prato Tem outro sabor Feito de novo De macaxeira Mas o sabor É diferente Ou pode ser Eu só escolhi As pratos Com macaxeira Minha alma Na verdade Quer macaxeira E eu não sei disso Muito legal Isso é gostoso Não é Apimentado Salgado Estranho Não Parece até Saudável Tipo Eu não sinto Que prato Gorduroso Pisado Ou Me traz Celulite Eu acho Que é Muito bom Esse queijo Em cima Queimado Tá Que legal Escondidinho E a nordestina Bom demais Da hora Uhum Bom demais Hoje Estou aprendendo Uma nova palavra Guisado Espero que Eu vou lembrar Essa palavra Amanhã E agora A gente No prato Boi Guisado Feito No algum Molho Isso aqui Tá bom demais De novo Carne Muito vermelha Não sei Qual parte De boi Isso é Mas A boi Não é o vaca O boi Isso é Esposo da vaca Tudo super complicado Vocês no Brasil Têm tantos tipos Tipos de carne Vai ser todo sol Charque Galinha jovem Velha Idosa Pessoas Todas essas Vacas Facas Alicatras Churrascas Também tem Pechinhos Jesus Eu não entendi O que ele falou Na Rússia Hoje vem Puta Só tudo simples Vaca Velhinha Porco Só Também tem Peixes E algumas frutas Do mar Mas vaca É vaca Não tem Diferentes Para nós Hoje Festa Das ações Do carne Eu vou criar Algumas novas Nomes E pratos Não sei como Vocês têm tanta Imaginação Mas É isso Por isso Eu não tenho certeza Que isso é Mesma vaca Como que é Alguma maminha Não sei O carne Boa Com 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 personalidade Com sabor Pimentadinho Um pouco Um pouco Um pouco E muito Nutritivo Eu já Estou pronta Para ir Para trabalhar No sertão Duas semanas No nordeste E olha Como que eu estou falando Cadê meu Sotaque No sertão Ah Disse para ser Hugo Né Ah E eu queria Falar um Disclaimer Agora Atenção Atenção Alerta Ah 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 Não sei Se vocês já Assistiram Os outros Vídeos Mas Aqui hoje Eu não estou Provando Alguma coisa Tipo Buchada de bojo Sarpatel Por uma razão Muito simples Eu estava Em Pernambuco Inerecível E já Lá Tudo isso Aconteceu E se você Não viu Esse vídeo Ainda Eu recomendo Para você Fazer isso Com certeza Porque não Todos os dias Uma russa Está comendo Buchada de bojo Não todos os dias Isso acontece Eu juro Para você Clica aqui Não Não clica agora Depois desse vídeo Clica aqui Assista E lá você Vai ver Uma outra Reação Interessante Chegamos para o próximo prato Que eu não tenho Nenhuma certeza Que é Nerdestino Pode ser Brasil inteiro Isso é Cupim A molho De madeira No Brasil Já existe Suco de madeira Suco de madeira Grátis Feito de caldo de cana Agora vocês Tem molho De madeira Não sei se Tem conexão Com madeira Parece carne de charque Não é? Por favor Socorro Ajuda Nos comentários Explica Se é nordestino Ou não Porque aqui Várias pessoas comeram Eu perguntei Que o prato Está aqui As pessoas falaram Que sim Do nordeste Pode ser Eu entendi errado Mas como eu já paguei Né? Por que não provar? Ele é bem bom Salgadinho Não sei por que Mas Queria colocar arroz Ficando brasileira Mais cada vez Hum Hum Eu gostei Com certeza Falta Só alguma Engarnição Lugum Engarnição Eu estou usando Vegetais Mas a alma Está pedindo arroz Arroz Vindo, né Gente Hum Isso é bom Um bom demais Da hora Isso é bom Bom, bom Caramba Vocês sabiam Que aqui Em Alagoas As pessoas Não só comem Queijo colho Eles também Fazem Pudim De Queijo colho Bora descobrir Que Isso Porque eu estava pensando Que salgado Mas não Parece que A sobremesa Tem também Hum Tipo Hum Muito Ah Não, retragosto É muito bom Muito, muito Parece Alguma tipo Coisa De ricota De queijo É muito gostoso Hum Esse pudim é bom Esse pudim é bom Vocês Vocês têm que provar Vocês também Mas Não sou Queijo colho Também Eu achei Pudim de canela Funcionários Fofos Falaram Que é Coisa nordestina Eu nunca encontrei Isso Nenhuma outra Região Então Parece que Estou acreditando Parece que Realmente É nordestina Que interessante Tipo pudim Mas Com canela É muito gostoso Hum Tem alguma Hum Como algum Ticolagem quente Seria maravilhoso Aquele pudim de queijo Coalho Me lembra Alguma sobremesa Da minha infância Mas agora Não lembro Alguma Coalhzata Isso com canela É super legal Quem ama café Cafezinho Né Hum Minha gente Descobri que Não pode faltar Algumas Doces As pessoas Na nordeste Amam essa coisa De verdade Eu Peguei Aqui Goiaba Porque Goiaba Dá para Saber Me reza Quem é Você Oi Hum Um pouco Azedo Ah E no final Super doce Hum Muito bom Goiaba Não existe Na Rússia Essa fruta Eu nunca Nem vi Essa é Alguma coisa Super brasileira Para mim Hum Muito boa Azedo Doce No final E muito Muito bom Muito bom E no final Eu deixei Uma sobremesa Que tem Cara Inocente Mas na verdade Isso é Doce de tomate Eu não sei Pode ser Vocês já comeram Vocês gostam A gente não tem Na Rússia Nenhuma sobremesa Com tomate Então um pouco Estou com medo Mas eu não tenho Precancelos Doce de tomate Ou agora Ou nunca Pode ser Vamos Vamos Hum No começo Muito doce A no final É tomate Mesmo Exótico Não Cami Nunca Nada Assim Como se fosse Alguém Colocou Açúcar No tomate Espera aí Na verdade Isso é Assim Isso Feito Assim Mesmo Tomate Cozido Com Açúcar Round 2 Eu preciso Algum tempinho Para me acostumar Desculpa Muito diferente De tudo Que eu camin Na minha vida Porque só 15 minutos Atrás Eu camin Tomate Com Carne de sol Na nata E agora Ele tá aqui Com açúcar E isso Ainda não Cabe na minha Cabeça Meu mente Tá pensando Que eu Misturei Alguma coisa Isso é Alguma coisa Muito nova Para mim E isso aí Minha gente Alagoana E nordestina Muito obrigada Eu estou Realmente gostando Essa experiência Única Para provar Todas as coisas Suas locais Então se inscreve no canal Deixa like Para esse vídeo E até o próximo Beijo no coração Gente Boa pichice Tchau Tchau